Olá pessoal, tudo bem com vocês? É o programa da Tamiris chegando mais uma vez pra vocês e sempre procurando trazer algo novo, algo diferente. Porque vocês de casa merecem, né? Vocês que acompanham o programa da Tamiris há tantos anos. Hoje nós temos o empresário Robson Guarino Sampaio. Você acredita em livramento? Você acredita nos milagres de Deus? Então, nós vamos falar sobre este assunto. Engenheiro eletricista e já atua na área há mais de 29 anos, né? Já a maior idade. Então, hoje nós vamos falar a respeito da empresa e também de um grande livramento que o Robson teve, que é bem interessante. Tanto que ele está aqui com uma luvinha ainda, ele vai contar tudo. Tudo bem contigo, Robson? Olá, tudo bem, Tamiris. Prazer estar aqui com você. Estou muito feliz em receber você aqui na nossa casa. Da mesma forma. E ele é pastor também da Igreja Despertai. Tanto ele quanto a esposa. Ele vai falar o nome da esposa todinho aqui pra vocês, né? Vocês vão se identificar, vocês que frequentam a Igreja Despertai. Aqui na Vila Iolanda, pertinho da gente, né? Bem pertinho. Somos vizinhos. Sim. Vamos falar da sua empresa ou vamos falar do livramento? Porque envolve os dois. É as duas situações, uma só? Exatamente, as duas situações. Eu fui pra festa junina esses dias que aconteceu, né? Foi a festa julina. É, a raial da comunhão, a gente chama. A raial da comunhão. Exatamente. Muito bom o nome, gostei. E eu sou fã de pamonha, gente. Tudo bem, daí... Amor chegou em casa, ó. Está tendo festa aqui. Ai, vou ver se tem pamonha. Cheguei lá, já encontramos o Robson já no portão. Daí eu já perguntei se tinha pamonha. Tem sim, tem ali. Daí fomos. Quando a gente chegou lá, já não tinha mais. Que acabado. A fé foi pouca deles. Compraram poucas pamonhas. Então, tudo isso é... Foi bom. Menos eu conheci o Robson, mas ele já é amigo do meu esposo há muitos anos. Exatamente. E assim que a gente começou a conversar, ele contou de um livramento que ele teve. E eu... E aquilo me chamou a atenção. Diz assim, ah, tenho que levar ele para um bate-papo e mostrar para as pessoas que Deus faz milagre. Muitas pessoas não acreditam. Não acreditam nem que Deus existe, né? Mas... Será porque ele é pastor? Muita gente fala assim, ele teve livramento porque ele é pastor. Às vezes pode ser, né? Ora mais. Mas eu acredito que não. Acho que os livramentos e as bênçãos... Existem. Estão disponíveis para todos nós. A todo momento. Exato. Porque a gente não se dá a conta do nosso dia a dia. Exatamente. Quantos livramentos Deus nos dá durante o dia? Existem alguns que têm uma maior proporção e existem os pequenos que a gente não se dá conta. Não se dá conta. Exatamente. Agora, você... Esse ocorrido aconteceu dentro da... Com a sua empresa? Sim. Foi um momento... Foi um horário de trabalho, né? Nesses, como você já adiantou, 29 anos de trabalho. Foi o meu primeiro acidente de trabalho. Nossa! Eu nunca nem de escada eu caí. Tá certo que eu não subo muito de escada? Mas eu nunca nem de escada eu caí, que é um acidente comum de acontecer. E foi numa segunda-feira, dia 27 de maio, eu fui atender esse cliente. É uma mineradora aqui de Foz. E aí, era nove da manhã, eu abri o painel de quadro de comando, que é o que comanda os motores. E fiquei supervisionando a partida de um motor e, de repente, um flash do quadro, saindo de dentro do quadro. Só deu tempo de eu fechar os olhos e sair procurando a porta para poder sair de dentro da cabine. E foi esse flash que queimou o meu rosto. Queimou totalmente? Queimou, acho que, 70% do meu rosto, tá? Tem umas imagens aí. Porque eu ainda... Eu criei um álbum com essas imagens, porque às vezes a gente falando... Não, queimei... As pessoas não têm noção do que ocorreu. Ah, de repente foi uma queimadura leve. Mas quando eu começo a passar nesse álbum as imagens, as pessoas se surpreendem. E aí, com essas imagens, eu demonstro para as pessoas realmente o verdadeiro milagre. Que eu vejo que foi dois milagres que aconteceu no mesmo acidente. Agora, ele falando de milagres, ele contando para mim tudo, eu falei assim, que dor terrível que você sentiu. Foi, exatamente. Esse foi o segundo milagre. O primeiro de eu não ter tido uma causa, ou seja, um agravamento nas minhas vistas. Não perdi nada, não afetou minha visão, não afetou nada. Nem mancha no rosto? Nem mancha eu fiquei. Já vai fazer amanhã faz 90 dias. Não sei o dia que vai ser. Gente, é tão recente. Recente demais. Então, assim, além de não ter afetado nada, não causado algo mais grave, eu não senti nada de dor em nenhum momento. Desde o momento que eu flash, a faísca saiu assim no meu rosto. Desde o internamento no hospital, nas trocas de curativos que chegavam a grudar na pele por causa das pomadas, dos remédios. Em nenhum momento. Muitos médicos, as enfermeiras, não, no início dizem que não dói muito porque a adrenalina é muito alta e ela combate um pouco a dor. No outro dia que dói mais. E eu, graças a Deus, pelo livramento do nosso Senhor Jesus, eu não senti dor nenhuma. Em nenhum momento. Até agora. De repente, daqui a pouco, pode ser que eu comece a sentir dor. Mas até agora, não senti dor nenhuma. Incrível mesmo. Agora, o teu cabelo, você sempre usou barba? Então, eu comecei a usar barba esse ano. De fevereiro pra cá, os meus filhos, os amigos, eu comecei a deixar barba. Fui num evento espiritual e fiquei três, quatro dias sem fazer barba. A barba cresceu. O pessoal, ô, Rob, deixa a barba. A barba ficou legal e eu resolvi deixar. Ela está um pouquinho branca. É, está um pouquinho branca. Acho que a idade já... Mas, e a barba me ajudou. Se for mostrar as imagens e o pessoal ver, vai ver que a barba, ela me protegeu. Queimou a parte de cima da bochecha. E se eu não tivesse com barba, provavelmente tinha queimado a bochecha inteira. Então, a barba me ajudou na gravidade do acidente. Agora, o que veio pra cima de você foi fogo ou foi aquele mormaço intenso? Aquele calor intenso? Então, eu não senti... Como eu não senti nada, nem a dor, nada do calor, eu não senti calor nenhum. Então, eu vi, assim, o momento enquanto eu estava olhando pro quadro, eu vi umas faísca. E a hora que veio aquela faísca pra cima de mim, eu fechei os olhos. E aí eu fechei os olhos, saí procurando a porta. Com os olhos fechados. Então, assim, não ficou pegando fogo. Não foi algo que ficou inflamado ali, pegando fogo. Foi só uma explosão mesmo. Um flash. E é isso aí que eu vi que veio em cima de mim. Aí eu fechei os olhos e saí procurando a porta. Que intensidade, hein? Exatamente. Um arco, a gente chama de arco, né? Quando fecha um curto-circuito entre os barramentos, a gente chala que fechou um arco entre os barramentos. A temperatura passa de mil graus quando chega. Tanto é que derreteu a chapa. O quadro é de chapa metálica. Fez um buraco bem próximo dos barramentos. Então, assim, passa de mil graus a temperatura desse acidente, desse arco. Nossa, eu fico pensando em cima da pele essa temperatura. Foi, foi. As fotos, olha aqui, olhar as fotos vai ver a gravidade que foi. Realmente foi algo sério mesmo. Agora, Robson, isso foi um acidente ou foi um descuido? Então, foi um acidente. Foi uma fatalidade. Porque poderia ter acontecido, inclusive, com o quadro fechado. Aí envolve descuido porque, de repente, falta de manutenção, limpeza, isso não deixa de ser um descuido. Que às vezes passa batido. Exatamente. Eu estar mais preparado com IPIs não deixa de ser um descuido também. Igual eu falei, ah, 29 anos de profissão sem acidente. Trabalhar com a profissão. Acaba, exatamente, a norma diz que você tem que ter umas proteções, umas viseiras, roupas de manga comprida, luvas e tal, óculos. Eu estava de capacete. Para dizer que eu não estava sem nada, eu estava de capacete. Se eu não estivesse de capacete, era bem provável que tinha me escalpelado e queimado todo o meu couro cabeludo. O capacete ficou totalmente preto. Então, assim, de todos os IPIs, praticamente eu estava só de capacete. Então, se eu estivesse com todos os outros demais IPIs, a gravidade talvez seria menor, né? Não teria queimado a mão, poderia ter queimado a luva, mas não queimava a mão. De repente, não teria queimado o rosto, poderia só ter dado uma sapecada. Enfim, então, assim, a falta de IPI agravou a consequência do acidente. Isso não tenho dúvida disso, viu? Você colocou a mão no rosto, você ou a mão estava parada, você estava com a mão em algum equipamento que pegou a sua mão? Não pegou as duas, pegou uma só? Exatamente. Por quê? Então, eu estava com a mão um pouco mais avançada, porque eu estava mais à frente. Estava supervisionando uma chave, que a gente chama de uma chave de partida de motores, uma chave eletrônica. Então, lá tem uns gráficos da partida do motor, e eu estava mais à frente, assim, visualizando. Estava meio crocado, meio abaixado, visualizando. Então, acho que por isso que a intensidade maior foi em cima da mão. E eu estava de blusa, então a minha blusa derreteu. De lã ou não? Não era de lã, eram essas blusas... Sintéticas? Sintéticas, exatamente. Que também não é o correto de estar usando, né? Sim, porque se ela derrete, ela pega na tua pele. A gente ia grudar na minha pele. Então, assim, roupa anti-chama, nossa profissão tem que usar roupa anti-chama, né? O nosso uniforme é anti-chama, mas estava friozinho, a gente coloca qualquer blusa que tem, né? Então, essa blusa derreteu. Talvez, se eu não estivesse com a blusa, talvez poderia ter queimado mais para cima o meu braço. Então, a blusa protegeu também. E aí, lá fora, quando eu saí da cabine, eu já tirei a blusa, porque ela estava derretida, né? Então, eu já tirei. Assim, não derreteu 100%, mas o braço derreteu. Ela encolheu. Ela encolheu. Exatamente, isso mesmo. Nós quer que vira quase que nem um plástico. Exatamente isso. Então, por isso que a mão afetou e a mão, ela teve um pouquinho mais de gravidade. Talvez tenha caído também em algum... Não precisou fazer enxerto? Não, nada, nada, nada. Eu estou usando a luva, questões de proteção, porque a pele está sensível. Então, no meu dia a dia, eu começo a trabalhar, esbarro em alguma coisa, fica fina. Então, para evitar que machuca ela, aí eu coloco a luva para proteger. E ela está vermelha também, né? A minha mão está vermelha, então, de repente, as pessoas olham assim, chama atenção, a pessoa, às vezes, fica meio constrangida. Então, eu procuro usar a luva para proteger. É, exatamente. Em casa, não. Em casa, eu tiro. Você tem que deixar, porque ela precisa se refazer no caso, né? Exatamente. E já está. Eu tenho as fotos também. Ela já diminuiu bastante. Esses 90 dias aí, já diminuiu aí uns 60% da queimadura, que ela afetou bem a parte da mão. Com tudo isso, foi um milagre. Milagre, não tenho nenhuma dúvida. Nenhuma dúvida. Um amigo meu teve um acidente similar e ele ficou dois dias com o braço, ele queimou o braço, ele ficou dois dias com o braço latejando de dor. Ele teve que tomar morfina, porque ele não aguentava de dor. E eu contei para ele, cara, eu tive um acidente similar, nós nos encontramos na rua, né? E eu comecei a conversar com ele. Cara, lá aconteceu assim, assim, ó, comigo, olha só o que aconteceu. Cara, mas eu sofri, mas eu sofri. E eu falei para ele que eu não tinha sentido dor nenhuma, não sofri nada, nada, nada. Só o desconforto de ficar quatro dias no hospital, com aquele, né, o curativo no rosto. Só esse desconforto, mas dor mesmo, não senti nada. Ele falou assim, ele não acreditou. Não, não pode, né? Mas aí eu falei, cara, é Deus, é um milagre. Então, ele acredita, ele é cristão também, ele acredita em Deus. E ele falou assim, cara, então é milagre mesmo, porque eu sofri, viu? Eu imagino. Infelizmente, ele não teve a mesma sorte que eu, vamos dizer assim. Muitos falam que é sorte, né? E eu prefiro realmente falar que é milagre mesmo. Eu achei incrível. Quando ele falou que não sentia dor, eu falei assim, não, isso é incrível, porque teve pessoas da família que queimou o corpo todo, né? Que foi muito sofrido. Então... Qualquer queimadura, né? Qualquer coisa que você vai fazer hoje, que você queima a mão, o braço... Você queima o dedo um pouquinho. Exatamente. Né? Dói tanto. E a igreja, despertai, entrou em oração. É, com certeza. Já de imediato, né? Quando todos nós lá, principalmente os mais da diretoria, da liderança, que sabe de acidente de algum outro irmão, todo mundo já entra com intercessão, oração e jejum. E eu tenho certeza que isso aí também contribuiu para o Papaizinho do Céu completar a obra em mim. Não tenho dúvida. Amenizar a situação. Exatamente, né? Muitos efeitos têm a oração do justo, né? É, e tem o Salmo 116, né? Que nos livra da morte, não é isso? É porque uma queimadura no rosto é uma queimadura muito grave, né? Que pode te levar à surdez, a cegueira e tudo mais, né? Inclusive, logo quando eu cheguei no posto de saúde, os enfermeiros, os médicos, toda hora eles passavam para me olhar a garganta, as vias aéreas que eles chamam, né? Isso. Porque isso afeta, porque às vezes queima. Aqui tem um resultado, mas para dentro o resultado é outro, e que não está visível. E aí, assim, eles passaram várias vezes e viram que estava normal. E como eu não fiquei também exposto ao fogo, né? Foi só um flash mesmo que me sapecou, vamos dizer assim, né? Então, assim, eu não fiquei exposto ao fogo, por isso que não teve, não agravou meus órgãos internos. Essa é boa. Me sapecou. Sapecou. Levou uma sapecada. Sapecada. Com esta sapecada, Robson, você aprendeu o quê? Bom... O que você leva com você do ocorrido? Com certeza. A parte profissional, não tenha dúvida nenhuma, eu mesmo no hospital já planejava as melhorias, né? Mesmo no hospital lá, né? Fiquei quatro dias lá. Não, eu posso melhorar nisso, eu posso melhorar na quira, eu posso ampliar... Exatamente. E tudo para, realmente, assim, segurança, né? Para mim, para a segurança dos colaboradores que estão junto comigo, dos operadores do local quando vai operar, porque tem pessoas leigas que operam esses painéis, né? Pessoas que, às vezes, muito sem instruções nenhuma, vai lá e precisa rearmar uma chave, precisa... Então, tudo isso contribuiu para que a gente realmente nos despertasse e colocasse em prática todos os itens que as normas pedem, né? Assim, jamais menosprezar os IPIs e jamais subestimar os nossos conhecimentos, né? Porque a gente conhece de uma forma que, às vezes, a gente acha que nunca vai acontecer conosco, né? Então, assim, se existem as normas que é estudada por especialistas e ela pede que faça, use um determinado IPI, um determinado tipo de material, precisamos usar. Porque existem estatísticas que, às vezes, a gente não tem conhecimento, né? Acidentes, às vezes, que não temos conhecimento. Por isso que está ali. Nós não temos conhecimento, mas, falando a nível nacional ou a nível mundial, essas estatísticas contribuem para elaborar essas normas. Então, que a gente realmente precisa aplicar essas normas. É. Não é só na tua profissão, mas em todas as outras, né? Em todas as outras. Construção, por exemplo. Exatamente. Existem acidentes que a gente não fica sabendo, né? Coisas simples. Aí, você tem que usar isso aí, você tem que usar essa capacete, tem que usar a luva, tem que usar um macacão. Meu Deus, não consigo trabalhar direito. Sim, mas aquilo lá pode salvar a tua vida, pode salvar um membro seu. Capacete, luvas, macacão, tudo. Exatamente, isso mesmo. E a parte espiritual, sem dúvida nenhuma, né? Nos aproximou mais do Senhor, né? Essa é indispensável. A gratidão sempre é. Eu levanto nas minhas orações, até então, a partir desse incidente. Olha, Senhor, obrigado por ter me livrado. Está mais próximo. Mais próximo, não tenho dúvida nenhuma disso, viu? Eu também posso falar isso, porque tantas coisas que aconteceram, né? Que já aconteceu na vida da gente, a gente sempre está mais próximo de Deus. Porque você tem que ter muitas pessoas que falam assim, eu me ajoelhar? Não, eu converso com Deus. Mas eu não ajoelho. É de joelho que muitas vezes, aliás, todos os dias, né? É dobrar o joelho e conversar com Deus. Exatamente. A partir desse acidente, eu comecei a pensar, e me veio na minha mente, a figura de um guarda-chuva. E eu estou conversando com algumas pessoas, eu até menciono isso. Eu falo assim, ó, Deus é como se fosse um guarda-chuva. Se você sair na chuva com um guarda-chuva, você, normalmente, você se molha o calçado, a barra da calça e tal. Mas o teu tronco principal, você está livre. Você está protegido. E se Deus é como se fosse um guarda-chuva e você está debaixo do guarda-chuva, vai acontecer, vai explodir quadro no seu rosto, você vai bater o carro, vai cortar o dedo, mas o teu tronco principal está protegido. Então, assim, se você está debaixo do guarda-chuva, debaixo da proteção de Deus, o principal vai estar protegido. Eu tenho esse comigo e eu falei, cara, é isso aí. Então, eu estou pregando isso para as pessoas quando perguntar. Às vezes, as pessoas que nem têm muita fé, não têm credo nenhum. Eu, cara, Deus é como se fosse um guarda-chuva. E é uma comparação que as pessoas entendem facilmente. Bom, nós temos três minutinhos para encerrar nosso bate-papo. Eu gostaria que você falasse da sua empresa. Chama a empresa idônea, né, o trabalho. Aconteceu-se fato, mas uma empresa que trabalha com responsabilidades, tem um time grande trabalhando. Fala um pouquinho da sua empresa e vamos deixar também, né, o recadinho, o telefone aí, para que as pessoas estiverem precisando. Sim, sim, com certeza. Como eu já estou há 29 anos de profissão, há 11 anos que eu estou com a minha empresa. Eu trabalhei 18 anos aqui numa empresa bem conhecida aqui da cidade. E a partir do momento que eu saí dessa empresa, eu já abri essa minha empresa. Eu e minha esposa, que é a Lucilvia, a pastora Lucilvia, que é a sócia minha, que é a que contribui, que administra a empresa, corre atrás dos pagamentos, corre atrás dos recebimentos. Tem as dores de cabeça com os fornecedores, com os clientes. Então, eu tenho ela que cuida dessa área para mim, né. E nós estamos há 11 anos. Eu posso dizer que os melhores clientes de Foz do Iguaçu, eu atendo, graças a Deus. A gente atua no ramo de geradores, tanto em instalação, manutenção, vendas, painéis de comando, automação industrial. De modo geral, painéis de comando, de distribuição também. Então, assim, é um nicho de mercado que tem muita necessidade em Foz do Iguaçu. E os melhores clientes a gente atende. Então, assim, eu sou um cara, assim, pode-se dizer assim, bem realizado profissionalmente. Realizado e privilegiado por Deus. Exatamente. Então, assim, é só a gente administrar, ter mais cuidado, né. Ter mais, vamos dizer assim, zelo com os nossos dia a dia. E eu acho que as coisas vão fluindo naturalmente. Então, assim, eu não tenho o que reclamar. Só agradecer. Só agradecer a Deus e se porventura alguém quiser entrar em contato conosco, né. Vou deixar o meu celular, que eu tenho WhatsApp, eu fico 24 horas com ele online. E às vezes até minha esposa, ai meu Deus do céu, tá no celular. Não sou diferente de você. Então, você sabe como é que funciona. Que é 459-980-90521. Pode falar comigo, Robson, eu vou atender com prazer. É isso aí. Então, ele veio falar um pouquinho sobre, né, o que aconteceu com ele. E está, como vocês estão vendo, nem precisou fazer plástica. Eu não sei como é que era antes, mas acho que deve ter ficado talvez até melhor, né. O médico disse que eu ia rejuvelhecer 10 anos. Então, o pastor está mais novo há 10 anos, então. Exatamente. Diz que tem gente que paga o que eu fiz. Diz que é um tal de peeling. E eles pagam caro pra fazer o que eu fiz. E eu fiz assim, naturalmente. A gente ri porque hoje só nos resta rir. Dar risada, né, passou. E tirar as lições, né, pra crescimento. Tirar o bom proveito de toda a cidade. Exatamente. Sempre tem algo que você pode aprender. Aproveitar. Aproveitar, sempre tem. E os cuidados, com certeza, ele já triplicou, gente. Ele não quer mais fazer peeling. Não. Exatamente. Você estava sozinho na hora? Então, dentro da cabine, por acaso, eu estava sozinho. Tinha um colaborador lá fora e três operadores funcionários da pedreira estavam todos lá fora. E eu estava sozinho na cabine. Se tivesse todo mundo comigo ali, infelizmente, todo mundo ia levar essa sapecada também. E, sei lá, aprove Deus que só estivesse eu, viu? Amém? Amém. Como diz, né, todos os males e o menor, né? Estava sozinho. Não foi mais pessoas que estavam ali com ele e que poderiam ser atingidas também. E talvez até com mais gravidade. Exatamente. Com certeza. Com certeza. Que Jesus abençoe a sua vida. Foi um prazer estar com você. Obrigada por ter vindo. Somos vizinhos. Exatamente. Precisando, estamos à disposição. Mas é isso. Eu vou para o Apoio Cultural, volto já. Oi, gente. Eu sou a Ana Castela. E eu vim contar que está chegando a promoção Poupança Premiada Sicredi 2024. Minha filha não esquece de guardar dinheiro. Abre poupança no Sicredi que é premiado. Tem sorteio semanais durante o ano inteiro. E no final do ano sempre é uma boada. Minha filha não esquece de guardar dinheiro. Para participar é simples. Depositou? Ganhou o cupom da sorte para concorrer. Faça como eu. Bora poupar. Tchau.